E aí, meu povo! Eu aqui de novo com vocês. Está gostando dessa série de vídeos aí de nota promissória? Então, hoje a pergunta é, posso parcelar uma dívida somente em um papelzinho da nota promissória? Em uma cédula? Corre, o que você acha? Deixa aqui nos comentários e aí você vai comparar com a resposta do final. Não é interessante? Bora lá? Vamos lá. Sim, é possível você parcelar uma débito ou vender para o teu cliente em nota promissória. Uma forma comum de fazer isso é emitir várias notas promissórias. Esse é o correto. Só em uma nota promissória não vai. São várias notas promissórias. Uma para cada parcela da dívida. Entendido? Cada nota específica com o valor, com a data do vencimento e parcela correspondente. Tudo preenchido devidamente. Vai ser o quê? Estou fazendo esse vídeo agora em agosto. Aí o cliente comprou comigo em agosto e vai pagar em setembro, outubro, novembro. Eu vou preencher três notas. Se foi duas vezes, agosto e setembro. E o prazo, como já foi visto em vídeo anterior, qualquer coisa eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a playlist relacionada, que você é um acordo entre vocês, entre ambas as partes. Essa questão de prazo, de data. Vamos citar um exemplo aqui. Eu vendi para um cliente mil reais. Ah, gente, não começa com esse crédito aí, tá? É só uma situação hipotética. Não me venda esse valor assim, enfiado não aí no teu estoque. Mas você que sabe, né? E você vai desejar parcelar esses mil reais em cinco vezes para o teu cliente. Vai de você, né? Então, você vai fazer o quê? Emitir quantas notas? Cinco notas promissórias. Para cada uma com o valor de quê? De duzentos reais. É mil reais, né? Cinco vezes. Então, cada uma no valor de duzentos reais. Com as datas de vencimento escalonadas conforme o acordo que foi feito entre vocês. É quinze, quinze dias? Pode ser quinze, quinze dias. Mensal? Mensal. Pode ser agora e a outra na próxima semana? Também. Isso é um acordo entre vocês. Se lembre... É bom lembrar, né? Que as notas promissórias lá são títulos de crédito. E caso uma delas não seja paga aí na data do vencimento, o credor tem o direito de protestar a nota, as notas, né? E tomar as medidas legais cabíveis para cobrar a dívida. Às vezes o cliente ele paga a primeira direitinho, a segunda direitinho, a partir da terceira já não paga mais. E aí você vai protestar a partir das que ele não cobrar, as que ele não pagou. É importante que todos os termos de acordo estejam claros e documentados. E isso, gente, vale para o terreno que você for vender, para o boi que você for vender, para o perfume, para tudo, tá bom? Então, gostou do vídeo? Ó, curte aí e até o próximo!